Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E hoje um vídeo extra aqui de GTA Online. Tô aqui com o Mike, fala aí Mike. E aí pessoal, tranquilo? Também tô aqui com o Excelência Gamer. Fala pessoal, beleza? E achamos aqui o que pode ser um easter egg, que pode ser uma sacanagem, uma referência, não sei o que dizer. Mas esse negócio não estava aqui, creio eu, pelo menos eu nunca reparei, né? Vocês podem ver ali, ó, aquele outdoor ali, ó, tá escrito ali, ó, cheire a parte. Ou seja, na verdade seria uma gíria pra falar, cheira aqui, né? E olha só aonde o cara tá apontando. O cara tá apontando ali pra uma marmita ali de, sei lá, dois quilos de comida, tá ligado, mano? Marmita. E aí uma coisa que o Mike reparou, eu até falei brincando, pô, o cara parece ter um saco de boi, né, mano? Olha o tamanho do saco do homem, né? Olha só o que tá escrito ali, do lado direito, tá meio cortado ali. Tá escrito Bull, B-U-L-L. E Bull seria mais ou menos o quê? Touro em inglês mesmo, né? Então, tipo, é o perfume do touro, cheire a parte e olha lá o tamanho da matula do homem, rapaz. Isso aí é uma mala de viagem pra uma semana, rapaz. É. Aquilo ali quer ser ganha atrás, né? Tô louco, nossa. Idiota, cara. Bom, galera, vídeo muito curto pra vocês, só pra mostrar mesmo. Não podia deixar passar isso daqui. Como vocês sabem, a Rockstar adora um pinto, né? Tudo pro GTA agora é pinto, né? Bom, galera, então é isso aí. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa um like favorito aí. Valeu e fui!